O teatro, por séculos, envolveu pessoas de todas as idades e grupos sociais. Aqui no município, há cinco anos, a Associação de Teatro de Paraupebas tem promovido a inclusão social através da arte. O nosso maior desafio é fazer com que as pessoas apreciem um bom teatro. O gosto que elas possam gostar, não só de fazer teatro, mas de apreciar teatro. Porque, como diz uma grande atriz chamada Fernanda Montenegro, ela diz que o teatro é terapêutico, tanto para quem assiste, quanto para quem faz. Os grandes desafios que o movimento cultural hoje dentro do município enfrenta estão vinculados diretamente a algo que se chama Sistema Municipal de Cultura, cujo empenho do secretário atual tem sido imenso para que isso saia do papel, porque isso cria os editais de auxílio, montagem, circulação, de apoio aos grupos culturais da cidade, a lei de incentivo à cultura, a criação da escola Francisco Ramírez, que é uma escola de arte e cultura no município, aos moldes da Fundação Curru Velho, em Belém. E, tendo essas etapas sido cumpridas, o que nós precisamos é de uma casa, de um local que se chame Teatro Público Municipal de Paraupebas. Em 2013, um grupo de artistas iniciou o movimento em busca de unificar os grupos que já existiam na época e fortalecer o setor cultural. Em 2015, o movimento ganhou força e foi juridicamente oficializado. De lá para cá, a associação conta com inúmeros desafios e conquistas. A associação de teatro, ela vem desempenhando aí o seu papel há cinco anos aqui na cidade e é um ato maravilhoso, né? Porque, assim como eu, outras pessoas foram beneficiadas, porque quando se é um garoto apaixonado pela arte e você chega num local onde encontra pessoas que se reúnem em prol desse movimento, né? De uma forma ativa e profissional, você se acha, né? Você se encontra. Neste sábado 8, a ATP promove uma programação de celebração do seu quinto aniversário. A senhora não acha, mamãe, que tá muito sensual, mamãe? É pra isso mesmo que eu vestia esse vestido, filha. Nós teremos uma programação agora, este sábado, dia 8 do 2, com várias apresentações de alguns grupos associados. E começará a partir das 7 horas, né? Todos vocês estão convidados, será aqui no Centro Cultural, no nosso teatro maravilhoso, que espera todos vocês. Bora lá, pessoal. Vamos todos prestigiar a gente, tá? Sábado, dia 8 de fevereiro, às 19 horas, no Centro Cultural. Pra quem não sabe, o Centro Cultural fica atrás do shopping, tá bom? E o nome da nossa peça é Ai, Essa Minha Mãe. Garanto que vocês vão gostar bastante. Eu vou curtir a vida, filha. Pode ser que até eu descone um gatinho por aí, né? Minhal. Tá, mamãe. Gatinho. A gente vai deixar o número de contato aqui pra vocês entrarem em contato se caso precisarem desse suporte, desse primeiro contato com o teatro. É só nos procurar. Nós também ficamos no bairro dos Mineros, onde fica situada a nossa sede. Mas também nós estamos nas redes sociais. É só procurar arroba, ATP, Associação de Teatro. Nos procure e você será muito bem-vindo. Fique ligado no Portal F5. Estamos no Facebook, Instagram e YouTube.